Olá pessoal, bom dia! Então, eu estou mais uma vez a caminho do consultório médico daquele ginecologista estúpido da última vez. Não estou muito satisfeita hoje por estar indo para esse médico novamente, por estar indo nesse consultório novamente, mas eu e meu marido tentamos de tudo e não conseguimos trocar de médico antes do mês de julho. Eu até consegui uma médica maravilhosa que foi um milagre conseguir uma consulta com ela porque ela não está nem aceitando novos pacientes de tão boa que ela é e está tão cheia de pacientes. Mas eu consegui uma consulta para julho, o vídeo está meio tremido aqui porque o carro tem o meu marido corre, sabe? Ele dirige correndo. Olha, ele não sabe Ele dirige devagar, não. É quase Fórmula 1. Fórmula 1? Ah, ele dirige correndo. Então está tendo tremelicando aqui, está tremendo aqui o vídeo. Eu estava em 88, sim. Ah, ele está falando que ele está em 87 km por hora, mas aqui a rua fala que é 60, tá, gente? Aqui é 60, ok? 60. Ah, ele está aqui, olha. Então eu me estou entregando ele, estou entregando. Mas é assim, só vive correndo, dirige correndo. E a partir de julho, já estou com uma médica boa e aí eu estou muito feliz. Então eu vou esperar até julho para ele não ter problema, para ele ter dor de cabeça também, deixar a coisa quieta como está. Espero que ele hoje esteja de bom humor, porque eu não estou de bom humor com ele. Quer dizer, eu estou de bom humor, mas não com ele. Então ele vai levar um fora hoje, se ele ficar de gracinha, porque eu não estou com o saco para mal humor de médico. É isso, sendo bem sensível. Olha que eu sou uma pessoa boazinha. Verdade, sou super simpática. Mas assim, tem hora que se pisar no calo eu grito. Eu mordo. Porque eu não gosto de falta de respeito. Não suporto falta de respeito. Então, né, se ele morrer hoje, ele leva outra mordida. Vai ficar feia coisa. Vai rolar a mordida. Mas bem, gente, vamos brincadeiras à parte. Estou super calma, tranquila. Se ele fizer gracinha, eu vou calar a boca, eu vou olhar para a cara dele com cara de nojinho. E no máximo que eu vou fazer é levantar. Vou botar minha roupinha e falar tchau. Deixar ele lá com cara de navio perdido. Porque eu não estou com o saco. Pois é. Então a gente está a caminho. A única coisa que eu quero daquele médico hoje é uma foto da minha ultrassom. Quero ver minha coisinha fofinha, meu bebezinho. Hoje eu posso saber se é gêmeos ou não. Gente, queria tanto ser logo de hoje uma vez. Por quê? Porque eu estou velha, né? Eu estou com quase quarentão. E daí meu marido quer ter mais dois filhos. Olha só a situação. Absurda coisa. A minha irmã ficou grávida com 42 anos. E meu sobrinho é uma delizinha. Então assim, tudo pode dar certo. Meu marido, minha barriga nem apareceu ainda. E ele já está aqui falando, perguntando quando que eu posso engravidar de novo. Não, não é, cháce? Você me perguntou quando eu posso engravidar de novo. Sim, sim. Foi um pouco mais atrás. Ele quer um lado do outro. Um de novo. Sim. Um de novo. 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 Sim, sim. Um de novo. Um de novo. Uma coelha, não é? Eu estou com uma coelhinha. As coisas não são bem por aí, não. Porque eu estou velha. Eu estou um pouco mais velha, cháce. Não, está mais quente. Eu vou que está assim. Então assim, se fosse logo trigêmeos, seria melhor ainda. Então, gente, o caminho é tão lindo daqui para o médico, tão bonito, aquele lavouro, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, tá bom? Aqui na cidade, tem gente que pensa assim, ah, não, a cidade é para a gente. Ela é cheia desses canais, olha. Muitos canais como esse. E eu acho tão lindo. A gente anda de canoa aqui nesse canal. A gente pesca, a água é limpa, a gente pode tomar banho. É muito bonito, né? Como vocês estão vendo, olha, as casas, elas não têm muro. Só mesmo um jardinzinho na frente. E as pessoas não se sentem inseguras com isso, né? Eu acho também um charme essas pontezinhas. Essas pontes, muitas delas abrem para o barco maior passar, né? Tá tremendo. Mas olha só que bonito, gente. Muitos canais por todo lado. E normalmente as casas, elas têm só assim, é... Só uma carreira de casa e atrás não tem mais casa, são fazendas. Né? Então, deixa eu ver se consigo mostrar isso para vocês. Olha, não é muito fácil mostrar aqui, não. Olha, por aqui talvez seja mais fácil mostrar, olha. Porque lá atrás das casas são só terras, não tem outras casas, não. E as casas também são enormes, muito bonitas, né? A pena é que tá tremendo um pouco aqui. Mas olha só que bonito. O céu até que tem azul, mas tá muito do lado. Olha que lindo, gente. Eu fiquei encantada com essa cidade mesmo, é muito linda. Passar aqui pela pontezinha. Estamos indo para a cidade de Auris. É o nome da cidade onde está esse médico, né? Para onde nós estamos indo, cidade de Auris. Já voltei. E como é que foi hoje no consultório? Gente, o médico hoje estava de bom humor. Mas ele não teve sorte, quem não estava era eu. Vai começar o seguinte, eu já fui toda armada, né, gente? Eu fui armada até os dentes. Porque, como eu falei e repito, eu não suporto falta de respeito. Não suporto. Porque eu sou uma pessoa extrovertida. Eu já chego, bom dia, doutor. Então, como é que tá meu bebezinho? Eu sou assim, alegre, extrovertida. E com ele não deu pra ser. Então, assim, um momento tão lindo na vida da mulher é você não se sentir confortável, à vontade com o médico. É até complicado sentar naquela cadeirinha, sabe? Ai, parece a cadeirinha da tortura. Gente, eu detesto aquela cadeira. Vocês estão sabendo qual é, né? Eu detesto aquela cadeira. E eu estava, assim, super ansiosa, super nervosa, ansiosa pra saber como eu estava a questão do hematoma. E daí ele chegou de bom humor hoje. Falou, bem, vamos controlar. Vamos ver como é que tá o seu hematoma, lá, lá, lá. Daí sentindo aquela cadeirinha, cadeirinha da tortura. Quando ele olhou assim, né, meu útero, meu útero lindo, ele falou, é, o seu corpo absorveu o hematoma. Yeah, gente! Como eu fiquei feliz, como eu fiquei feliz. Gente, graças a Deus, eu orei por esse bebê. Nós estamos orando por esse bebê. Ele disse que a criança, o bebê, né, o embria, o feto, que agora já é um feto, foi promovido a feto ontem, na oitava semana. Ele se desenvolveu super bem, está tudo em ordem. Enquanto ele falava, de repente, do nada, eu comecei a ouvir. Gente, não era escola de samba, era o coração do meu bebê. Ai, que emoção! Ai, a lágrima veio assim, eu falei, engole o choro, engole o choro, porque chorar na frente desse médico aqui não tem graça nenhuma. Meu marido querido ficou lá embaixo, não pôde subir, não pôde entrar no consultório, né, por causa do corona ainda há essa restrição, só pode entrar a mulher. Eu achei isso muito triste, porque ele sonhou tanto com esse momento e não está podendo desfrutar de nada. Enquanto o homem não vê a barriga de gravidez, a gravidez é muito abstrata para eles, né? Então eles precisam ver, poupar, sentir alguma coisa, né? E o mais legal é quando ele vê o ultrassom, ele vê a coisinha lá se mexendo. O bebezinho está do tamanho de uma uva, mas se mexe lá, o coraçãozinho está batendo. E ele não pode ver nada, então tudo para ele é muito abstrato. Então, eu não vejo a hora da barriga começar a crescer mesmo, né? De verdade, a gravidez, a barriga de gravidez começar a crescer. E para ele poder sentir alguma coisa, para ele ver alguma coisa, porque até o momento tudo está aqui dentro de mim, é tudo meu, tudo minha emoção. Ele sabe, ele se alegra. Tem hora que ele passa a mão na minha barriga. E daí, eu sinto que ele quer sentir essa emoção, ele quer ver alguma coisa. Mas o que foi muito legal é que eu saí com uma foto, né? Com o da ultrassom. Falei, aqui está o nosso bebê, aqui está o nosso bebê. Essa coisinha branquinha que é o bebê. Minha sogra, né? Quando eu dei notícia para ela, ela chorou de emoção. Falou, você ouviu o coração? Falei, eu ouvi, toda altura. E ela chorou de emoção. Ela também está muito feliz com a gravidez. E... Já falei com minha mãe, mandei um áudio para ela, que eu queria ligar, mas ela não atendeu o telefone, deve estar no silencioso. Mas deixei um áudio falando também que está tudo bem. E eu estou muito feliz, muito, porque está tudo correndo super bem, gente. Não tenho náusea, dor de cabeça, nada. E muita dor aqui, né, gente? Já comprei os sutiãs maiores, porque a coisa está feia. Ai, se eu pelo menos puder amamentar, já está bom demais. Porque Robs e Melissa me deixaram desse tamanho e eu não pude amamentar. Não tinha leite, não saía leite. Eu tive parteira na minha casa todos os dias. Aqui chama de rebama, que são as parteiras. Todos os dias, sabe? Elas me apertavam, elas me machucavam, elas me ensinavam, elas imprensavam. Elas botavam no liquidificador, mas não saía leite, saía sangue. Então, isso foi um distúrbio hormonal, naturalmente. E, enfim, não vou usar que termos técnicos, tipo lactina ou citocina, enfim. Mas foi um distúrbio hormonal. E que eu não tinha leite. Meu filho estava morrendo de fome, passando horas no meu peito. Não tinha leite. Então, assim, se pelo menos toda essa coisa aqui rende leite, está bom demais. Pode doer. Mas agora o pior é que dói, sabe? Cresce, incha, pesa e não sai leite. Triste, né? Mas, enfim, eu tive que tomar remédio para secar, porque não é que não tinha leite. O leite não saía. Às vezes a mulher se sente uma fraca, sabe? Ela se sente culpada. Que tipo de mãe sou eu que nem amamentar meu filho eu posso? E, gente, realmente, se você não pode, não pode. Pronto, acabou. Compra lá a fórmula e dá para o bebê. Tá aqui o meu filho, o Robson. Vem cá, Robinho. Vem cá, rapidinho. Tá aqui o meu filho, o Robson, um vitelão desse aqui, ó. Saudável, que eu não vejo essa criança doente nunca. E nunca tomou uma gota do meu leite. Então, assim, óbvio... Tchau, filho. Óbvio que eu sou totalmente a favor do aleitamento materno. Claro que eu sou a favor que a mulher amamente, 100%. Mas se não der, não deu. Não se sinta culpada. Não se torture por isso. E não aceite que pessoas mal instruídas, ou às vezes até mal intencionadas, coloquem na sua cabeça que você não amamentou porque você é uma fraca, porque você não soube, porque você não quis. Conheço casos de mulheres que falam, ah, não vou amamentar não, para não cair o peito. Alô? Mas esse não foi o meu caso, não é o caso de muitas mulheres que se sentiram julgadas por não poder amamentar. Então, se eu tô falando sobre isso porque foi um tema que me tocou muito, de repente tocou a você e vai tocar outras. E é isso aí. Não tem essa de que toda mulher pode amamentar não, tá? Não tem. Isso não é uma regra 100%. Se render leite, rendeu. Se não rendeu, vou para a fórmula Aptamil, que é um leite maravilhoso. Meu filho tomou, minha filha tomou. E se esse aqui também tiver de tomar, vai tomar. Eu quero agradecer a todos vocês que deixaram mensagens maravilhosas e lindas para vocês que colocaram essas lindas orações de vocês. Muito obrigada de todo o coração. Desejo muitas bênçãos dos céus para vocês. Um beijo muito grande para vocês. Obrigada pelo carinho. E até o nosso próximo vídeo.